Certo. Então, hoje eu vou provar o teorema de Van der Varden. Beleza. Então, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês qual é o teorema de Van der Varden. Olha, o teorema de Van der Varden diz que para todo K e C pertencente aos naturais, existe um W, tal que todas as C colorações que vão de W até C, existe um A e um D pertencente aos naturais, tal que você tem isso aqui. Então, o que você está te dizendo? Que tem dois números, K e C. Então, W de K, C é o número de Van der Varden. K é o tamanho da PA. Então, se você tem, K é o tamanho da PA. Então, aqui ele está dizendo que para todo K e C, C é o número de cores. Você vai ter um número W, que se você pegar um conjunto que vai de 1 até W, assim, que vai de 1 até W e colorir, lá dentro vai ter um APA de tamanho K, esse K, que vai ser monocromática, ou seja, vai ser da mesma cor. Certo? Deu para entender? Ok. Tá. Então, beleza. A gente tem três números mais importantes aqui. Um K é um K, que é o tamanho da PA, uma KPA, um C cores, e um W, que é o tamanho do conjunto que você consegue fazer uma função aqui para essas cores, ou seja, você consegue particionar esse conjunto W, e lá dentro vai ter uma K. Então, mostrar o teorema de Van der Varden seria mostrar que existe esse W e mostrar que para um W de K, C, vai ter uma KPA monocromática lá dentro. Então, a gente tem três ideias chave para mostrar esse teorema. A primeira ideia é que a gente vai pegar esse número W e vai particionar ele em blocos. Blocos de N elementos, de forma que aconteça isso aqui. Ou, ou não, a gente vai ter isso e isso. O que é que esse 1 aqui está me dizendo? Que eu vou ter uma KPA dentro de um bloco B. Então, eu vou ter blocos B, tal que em cada bloco B eu tenho uma KPA e eu vou ter uma K-1 PA monocromática. Então, eu vou ter um W, tal que dentro dos blocos B que eu separe esse W eu tenho uma KPA e uma K-1 PA monocromática. Como assim? A gente tem um W e a gente está querendo estipular qual o valor seria esse W, certo? Então, a primeira ideia é pegar e dividir esse W em blocos. B1, B2, B, C elevado a N. Dentro desses blocos, a gente quer que aconteçam aquelas duas coisas. Que tenham uma KPA e uma K-1 PA monocromática. Além disso, é isso. Pelo princípio da casa dos pombos, a gente pode conseguir dois blocos que são coloridos da mesma forma. Se o nosso W, porque assim, a gente tem C cores, né? E cada bloco tem N elementos. Então, a gente pode colorir esses blocos C elevado a N, de C elevado a N formas diferentes. Então, aqui de B1 até B, C elevado a N, a gente tem C elevado a N formas diferentes de colorir. Então, pelo princípio da casa dos pombos, se a gente acrescentar um bloco, que seria esse aqui, com os anteriores, certo? Então, a gente consegue B, C elevado a N blocos, totalmente diferentes. E se a gente acrescentar um, a gente está repetindo esses blocos C elevado a N anteriores. Pelo menos, uma das cores vai cair aqui dentro, repetido. Isso é porque a gente quer garantir esses dois passos aqui. A gente quer garantir que tenha isso e isso. Se a gente pegar desse jeito, Se a gente pegar esses blocos aqui, com todas as possibilidades de cores, e depois repetir um, a gente vai garantir isso aqui. Eu vou mostrar um exemplo. Está ruim de ver? Ficou meio grande, mas... Vamos ver W de 3, 2. O que isso significa? Que é uma 3PA e duas cores. Nesse caso aqui, ele pegou azul e vermelho. Aí aqui a gente... Está partindo o conjunto W em duas cores diferentes. Se a gente pegar blocos de cinco elementos... A gente vai garantir aquelas duas coisas que a gente quer? Uma KPA e uma K-1PA monocromática? Sempre? Vamos ver. Ó, observe esses três primeiros elementos aqui. Pelo princípio da casa dos pombos, dois deles vão ser da mesma cor sempre, porque a gente tem duas cores e três elementos. Certo? Então, vamos lá. Aqui no primeiro, a gente tem R e R. Obviamente, já repetiu logo de cara. Mas se a gente tiver RB, como esse aqui, o terceiro elemento já é repetido, o R. Então, a gente tem pelo menos dois elementos da mesma cor nesses dois aqui, nesses três primeiros elementos. A maior distância entre eles dois, entre dois elementos da mesma cor, vai ser, no caso, isso aqui, pulando um. Se a gente quer um APA, o próximo elemento, então, seria esse. Tem o primeiro, pula um, tem o segundo, pula um, tem o terceiro. Então, a gente quer que dentro desses blocos tenha uma KPA e uma K-1PA monocromática. Isso sempre vai acontecer aqui? Sim. Por quê? Observe que todos os blocos, os três primeiros, têm uma cor que se repete. Os três primeiros elementos têm uma cor que se repete. A maior distância, se você olhar, a maior distância é dois, e essa distância ainda está dentro do bloco de cinco elementos. Então, você tem uma K-1PA, por quê? Nossa PA é de tamanho três. Então, você tem uma 2PA que tem elementos da mesma cor, seja ele vermelho ou azul. E o terceiro elemento pode ser vermelho ou azul, porque a gente não quer que seja uma KPA monocromática, a gente quer uma K-1PA monocromática, e o outro elemento pode ser de qualquer cor. Então, por exemplo, aqui, BRRR. BRRR. Ó, vê os três primeiros. Aqui. Próximo da PA seria esse R aqui. Bora ver um que não tem a mesma cor, por exemplo, esse. RRRBB. Então, os três primeiros elementos. R, R, R. Todos aqui poderiam ser. Vou pegar esses dois primeiros. RR, o próximo seria R. Beleza. A gente tem, aqui no caso, já tem de cara uma KPA monocromática. Mas, por exemplo, aqui, RRBRB, a gente tem esses dois primeiros que se repetem, e o terceiro elemento dessa PA seria esse. Então, a gente tem aqui uma K-1, uma 2PA monocromática, e o terceiro elemento é de outra cor. Não tem problema. A gente quer que isso aqui aconteça mesmo. Beleza. Então, a primeira ideia para esse teorema funcionar é achar um W tal que você consiga dividir ele em blocos, e cada bloco desse tem uma K-1PA monocromática e uma KPA tal que o último elemento não precisa ser da mesma cor. Beleza? Ok, vou aceitar isso como um K-1. Beleza. Certo. Então, essa é a primeira ideia. Dividir o W em blocos. Na ideia 2, a gente pode pegar blocos de blocos. ou seja, a gente dividiu em blocos e viu que funciona aquilo lá. Agora, a gente vai pegar blocos de blocos. Ó, a primeira divisão em blocos, ok. Em seguida, tomar um bloco de blocos e assim sucessivamente. Vamos demonstrar a existência de um W para W de 3,3. Só uma observação, a gente tem uma letra N, que eu estou pegando as cores tipo R, B, G, e a gente vai ter uma letra N, que significa uma qualquer cor, tipo, não é uma cor específica. Vamos lá. para W de 3,3 vai ser o quê? Uma 3PA, três cores. Seja W pertencente às naturais e a nossa função de coloração é essa aqui. Psi, que vai levar W para três cores, R, B e G. Vamos quebrar agora blocos de 7. Podemos supor que W seja divisiva por 7 e a gente está quebrando W em blocos de 7. Beleza. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer aquela condição lá da ideia-chave 1. Vamos ver se vai funcionar para qualquer qualquer bloco de 7 que a gente conseguir. Qualquer tipo de bloco de 7, qualquer tipo de coloração que a gente conseguir. A gente quer W 2PA monocromática e uma 3PA. se a gente observar os quatro primeiros elementos vai acontecer parecido com o que já aconteceu por causa do princípio das casas dos pombos. Porque a gente tem três cores, quatro elementos. Então, uma dessas cores vai se repetir. Vamos fingir que essa cor que se repete é o R, é o vermelho. pode acontecer essas seis coisas diferentes aqui. Ou já é os dois primeiros, R e R, aí o terceiro elemento da PA vai ser um N qualquer, ou vai ser os dois aqui, o terceiro elemento é esse, ou esse é esse, o terceiro é esse. No pior caso, a gente vai ter esse e o último dos quatro primeiros elementos. aí a gente teria que pular dois, mas não tem problema, porque como a gente está com blocos de sete, o N cai aqui dentro. Então, de todas as formas aqui, a gente vai ter uma três PA, sendo que a dois PA é monocromática. Então, a ideia chave um está sendo exercida aqui tranquilamente. Então, para W33 a gente pode pegar blocos de tamanho sete. Vamos encontrar um número U? Gente, eu não estou vendo o chat, porque eu não sei ver, não. Se vocês tiverem dúvida, fala aí, abre o microfone e fala, porque, sinceramente, eu tive bastante dificuldade para entender esse assunto e eu não achei fácil. Então, pode me interromper aí na hora que vocês quiseram para tirar dúvida. Não tem problema. Se eu explicar alguma coisa também mal explicada, ou sei lá, eu posso voltar e explicar de novo, não tem problema. Tá. Então, vamos encontrar um número U tal que W é maior igual a U e dentro de U ocorre o seguinte. Essa imagem ilustra aqui o que vai ocorrer. Psi de A é igual a Psi de A mais D, Psi de A mais Dzão, Psi de A mais Dzão, mais Dzinho, que é isso. R aqui. Ou I, quer dizer, Psi de A mais 2D é igual a Psi de A mais Dzão. Dzão é a razão de um bloco a outro. E Dzinho é a razão da PA dentro do bloco. Todo mundo lembra o que é PA, né? Já estou lá na frente. Tá. Pode supor que o pessoal sabe. Quê? Pode supor que o pessoal sabe que é uma PA. A segunda coisa que vai acontecer é Psi de A mais 2Dzinho é igual a Psi de A mais Dzão mais 2Dzinho, que é U. A gente vai ter um elemento que é esse elemento N. A mais 2Dzão mais 2Dzinho. A gente quer um U que aconteça isso. Porque lembrando, a gente tem um bloco que é esse que funciona a ideia-chave 1. A gente quer agora blocos de blocos. Porque na ideia-chave 1 a gente tem uma K-1 PA monocromática. E no teorema de Vandevada a gente quer conseguir uma K PA monocromática. Então, pegar blocos de blocos vai ajudar a gente a conseguir isso. Só uma pergunta. E se U representaria o tamanho desses blocos de blocos? U vai ser o tamanho do número tal que isso aqui ocorra. Tipo, o bloco, por exemplo, para W de 3, 3, ah, você falou o tamanho do bloco de blocos. É, é. É o tamanho que você precisa de blocos para que aconteça essas três coisas. W de 3, 3 a gente pegou blocos de 7. Aí seria como se a gente estivesse pegando um U que dentro dele tem vários blocos de 7. B1, B2. E aí, nesses blocos de 7 iria acontecer uma coisa assim. então a gente quer um U grande o suficiente para que consiga acontecer um negócio assim. Tá, beleza. Tá, então vamos ver quem seria esse U. Ó, pegando 7, blocos de 7, a gente precisaria, são três cores, né, de 3 elevado a 7 blocos para passar por todas as cores, por todas as combinações de cores. Esse 1 seria o bloco que se repete pelo princípio da casa dos pombos. Então a gente tem 3 elevado a 7 mais 1 e aí a gente pega isso aqui de novo mais 3 elevado a 7 porque vai ser a gente quer conseguir isso aqui, né? Então se a gente pegar esse cara é 3 elevado a 7. Aí a gente quer um que se repita para a gente ter uma característica do que a gente está usando. Então a gente tem 1 e depois a gente tem mais 3 elevado a 7 porque a gente quer 1 que tenha a mesma distância independente do n que aparece aqui. Então o número de blocos que a gente vai precisar, o nosso u vai ser isso aqui. 2.087 mais 1 mais 2.087 e aí multiplica por 7 porque cada bloco tem 7 elementos. Então 7 vezes 2.187 mais 7 mais 7 vezes 2.187 e a gente consegue esse número aqui 30.625 W tem que ser maior que esse número para funcionar. Se W for maior que 30.625 a gente garante que vai ter esse cara esse cara e esse. E aí garante nossas condições. Vamos ver isso aqui. Então existe o tal que colorindo com uma 3 coloração ou a gente consegue de cara uma 3 PA ou a gente pega duas 3 PA's tal que o terceiro elemento é o mesmo. É isso aqui. ou de cara a gente consegue uma 3 PA ou a gente tem duas 3 PA's ou é duas 2 PA's e o terceiro elemento é o mesmo. Vamos ver aqui. Esses aqui são essas aqui são as condições que a gente está pegando lá daquele lema. A gente tem um U que faz isso. Se esse N for R a gente vai ter uma 3 PA C de A C de A mais D mais D C de A mais 2 D esse cara é esse aqui C de A C de A mais D mais D C de A mais 2 D mais 2 D O 3 PA de R Se o N for B então a gente tem esse cara aqui C de A mais 2 D C de A mais D mais 2 D e o C de A mais 2 D mais 2 D 3 PA azul então a gente conseguiu a nossa eita passei demais então a gente conseguiu a nossa as nossas 3 PAs tá mas e se esse cara aqui for G vai ter uma delas é essa e a outra é essa vamos ver isso com mais detalhes aqui ó vamos estudar então esse caso que ela é G porque se não foi isso a gente já conseguiu a 3PA que prova a existência de dado 3T tá vamos lá pegue U igual a esse cara aqui W tem que ser maior que ele U vezes 2 vezes 3 elevado a U mais 1 quem é esse o nosso bloco tem tamanho U agora a gente vai pegar um bloco que tem esse tamanho e vai chamar ele de U certo? então a gente tá pegando isso agora a gente pegou um bloco pequeno que foi esse pegou um bloco de blocos que foi o U e agora a gente tá pegando um bloco de blocos de U então a gente tá pegando um bloco de tamanho U por isso essa multiplicação e aí a gente tá pegando 2 3 elevado a U mais 1 3 elevado a 1 a U é a quantidade de configurações diferentes diferentes que a gente tem ou seja acho que eu peguei uma imagem aqui ó esse cara é 3 elevado a U aqui tem uma configuração mas aqui nesses três pontinhos tem mais 3 elevado a U menos 1 a configurações aí eu repito ele ele daqui também é 3 elevado a U por isso que é duas vezes 3 elevado a U e eu boto mais 1 pra ser um cara que tem pelo menos um elemento aqui a mesma distância dos outros e U é o tamanho por isso que eu tô multiplicando porque é uma quantidade né então eu pego o tamanho do bloco vezes a quantidade de blocos então eu quero esse U porque eu quero achar uma 3PA eu quero um jeito que sempre vai ter uma 3PA então eu quero que exista um A e um D pertencente a N e tal que isso aqui aconteça isso aqui é uma 3PA psíde A igual a psíde A mais D igual a psíde A mais 2D 3PA monocromática então vamos lá se U for esse a gente consegue pegar esses blocos de blocos certo que é esse cara aqui chamado de BI a gente pode ter um bloco que é esse cara aqui chamado de BJ e a gente pode ter um bloco que é esse cara aqui chamado de B K esses caras vão formar a nossa PA ó se se de A mais 2D mais 2D for R a gente a gente está aqui então se esse cara for R que PA a gente consegue a gente consegue a PA se de A se de A mais D mais D mais D se de A mais 2D mais 2D essa se de A se de A mais D mais D se de A mais 2D mais 2D é uma 3PA monocromática R beleza se esse N for B a gente consegue um se de B quem é que se de B é esse primeiro B aqui tô chamando de B mais aqui ó se de B é o B inicial só pra ficar mais fácil de ver se de B se de B mais D mais D mais D linha quem é se de B mais D mais D linha e se de B mais 2D mais 2D linha outra 3PA monocromática então se N for R ou se N for B com essa ideia de blocos de blocos bloco de bloco de bloco a gente consegue as 3PAs aqui tranquilamente e se for G que era o nosso problema inicial a gente vai conseguir uma 3PA sim quem vai ser essa 3PA se de A mais 2D se de A mais 2D mais D e se de A mais 2D mais 2D é justamente esse cara então o nosso U tem que ser grande o suficiente para quando eu tiver 3 cores eu sempre tenha uma PA uma 3PA monocromática esse bloco de blocos que eu estou pegando é justamente por causa desse terceiro elemento aqui que difere porque se eu tiver um R aqui eu consigo logo de cara se eu tiver um B também consigo aqui então para aquele caso do lema que dá duas três PAs que elas têm o mesmo terceiro ponto a gente precisa de um bloco de blocos para resolver isso que vai ser esse caso aqui do G quando o G é esse terceiro ponto a gente precisa de mais um bloco que vai ter esse N aqui e ele vai ser G se for R também ele pode ter uma 3PA se for B ele também pode ter uma 3PA então pronto a gente achou um U grande o suficiente tal que para W33 sempre tem uma 3PA monocromática a gente mostrou a existência de um número para W33 três cores 3PA beleza tudo certo até aí? na ideia-chave 3 na ideia-chave 3 a gente vai usar W de K-1 selinha para provar W de K-C porque a gente pode pegar um número C bem grande para mostrar porque formalmente essa prova ela é assim só que mostrando para um C grande a gente está praticamente fazendo isso aqui que a gente está pegando K-1 aí todos os C aí depois K-C então vamos lá W de 1 C é 1 porque a gente quer 1PA e qualquer número sozinho é 1PA independente do número de cores então se a gente tiver um W igual a 1 o conjunto 1 se ele for pintado de vermelho ele é 1PA monocromática e pronto acabou W de K-1 é igual a 1 ou W de 1 C é igual a 1 W de 2 C agora a gente quer uma 2PA monocromática esse número aqui é C mais 1 por causa do princípio da casa dos pombos a gente vai ter C cores e aí uma que se repete se a gente pegar essa 1 que se repete imagina que seja essa R elas duas formam uma 2PA monocromática e aí fechou então pelo princípio da casa dos pombos W de 2 C é C mais 1 vamos mostrar W de 4 2 usando W de 3 2 então a gente quer os dois tem duas cores e a gente quer mostrar 4PA monocromática usando o fato de que a gente tem já 3PA monocromática ó então a gente tem uma Psi que vai pra duas cores vamos particionar os números de um até W em bloco de comprimento duas vezes W de 3 2 por quê? porque a gente quer um 3PA e um outro bloco grande que tem um elemento N a uma distância que seja a razão dessa 3PA então se a gente tem dois desse a gente consegue usar certo ó aqui pra W de 3C ou seja 3PA com C cores existe a ID pertencente a N então a gente tem uma 3PA monocromática C de A C de A mais D C de A mais 2D e um elemento que está a uma razão igual e pertence a 2W de 3C foi o que eu falei então a gente tem dois blocos aqui se o bloco tiver tamanho W de 3C é perfeito porque a gente tem já de cara uma 3PA e um elemento N que não necessariamente é da cor que está à mesma distância dessa 3PA então a gente tem uma 4PA e 3PA monocromática a gente precisa estudar esse elemento aí ó pegue um W maior do que 2W de 3,2 vezes 2W de 3 2 elevado a 2W de 3,2 agora que a coisa fica maravilhosa ó quem é 2W de 3,2 é aquele cara que a gente já viu quem é esse cara aqui esse cara aqui W de 3 2 elevado a W 2W de 3,2 é um cara que tem 3PAs e muitas configurações todas essas configurações então a gente cai nesse cara aqui ó blocos desse tamanho e essa quantidade de blocos desse tamanho com blocos desse tamanho a gente consegue sempre 3PAs e com essa quantidade de blocos a gente pode ter uma psi que vai desse cara pra um número de cores 2W de 3,2 o que que isso fala pra gente eu vou chamar esse cara aqui de U vai de U pra ele o que que isso fala pra gente que a gente tem uma 3PA dentro dessas configurações então uma 3PA desses blocos de tamanho 2W de 3,2 é essa a gente tem um bloco B1 um bloco B1 mais D um bloco B1 mais 2D aqui e a gente tem um elemento um outro bloco que está numa mesma distância D a gente tá tentando conseguir uma 4PA então olha só rapidinho eu não consigo entender muito bem aquela parte que você fez essa parte das configurações aí você pegou esse U você entendeu que cada bloco pode ter tipo eu tenho um bloco de N elementos e esse bloco tem C cores então se eu tiver C elevado a N esse número representa todas as possíveis cores que eu vou ter dentro do bloco né tipo colorações né C elevado a N blocos representa a quantidade de blocos diferentes que eu vou ter de colorações diferentes que eu vou ter essa ideia se aplica aqui também a diferença é que meu C agora é esse cara 2 é na verdade o 2 é a cor e o tamanho do bloco meu N é 2 W de 3 2 então eu vou ter 2 elevado a 2 W de 3 2 configurações diferentes meu N é esse cara então entendeu eu tenho essa quantidade de elementos e eu tenho 2 elevado a essa quantidade de elementos configurações diferentes essa daqui é uma configuração eu podia ter BR não sei que lá outra configuração entendeu então eu tenho isso aqui como uma configuração uma das duas elevado a 2 W de 3 2 tenta abstrair esse número 2 W de 3 2 como um N como tamanho do bloco só isso e esse número aqui é a quantidade de configurações diferentes que você consegue com esse número você está fazendo tipo duas vezes esse W porque se eu fizer duas vezes eu tenho o primeiro que me dá uma PA e o segundo que me dá um elemento se eu tivesse só uma não teria como ter uma 4 PA no final que é o que eu quero aí eu vou ter tamanho de bloco esse por causa daquilo e aí eu vou ter essa quantidade de configurações esse cara é um número qualquer um um número bem grande o que ele me diz é que eu tenho essa quantidade de configurações e eu posso criar uma psi desse U para o meu número de cores que agora vai ser bem grande 2 elevado a 2 W de 3 2 e lá dentro eu tenho uma 3 PA porque isso aqui é um W também isso aqui é um W e o que o meu W me diz pelo número de Van der Varden é que eu tenho uma 3 PA que é o tamanho da PA com essa quantidade aqui enorme de cores a gente não tem tantas cores a gente pensa mais nisso como configurações esse cara é uma dessas configurações certo do mesmo jeito só para complementar quando ela diz configuração e você tem uma 3 PA dessas configurações é que você garante que essa configuração vai se repetir 3 vezes é como a gente tivesse vendo a configuração como uma cor isso é como se eu pudesse pegar um RRB não sei o que lá e chamar de laranja então aqui é laranja aí mais D é outro que aparece laranja mais D é outro que aparece laranja isso forma uma 3 PA laranja multiplica ele por 2 para achar um elemento um outro laranja que está a uma distância D então mais D eu acho ele então até aqui eu tenho a primeira metade desse cara aqui aqui é a segunda metade deu para entender? do mesmo jeito que eu tenho esse aqui aqui é a primeira metade me dá uma 3 PA aqui é a segunda metade me dá um elemento que tem a mesma distância isso aqui é só um número maior mas também me dá a primeira metade uma 3 PA laranja e uma segunda metade um elemento que está na mesma distância entende beleza entendi é que é muito estranho mesmo isso aqui é mas dá para extrair pelo menos um pouco é complicado mesmo ainda fico batendo minha cabeça às vezes com esse negócio é bom então se esse cara aqui agora a gente tem duas cores só é um pouco mais fácil esse cara pode ser R ou B se esse cara for R a gente tem essa PA aqui ele 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 com ele deu para ver? essa mais D mais D essa mais 2D mais 2D essa mais 3D mais 3D ou essa uma PA de razão D mais D se esse cara for B a gente tem esse 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 e ele uma 4PA de razão D ó conseguimos nossas 4PAs 4PA de razão D 4PA de razão D mais D em ambos os casos a gente vai ter perfeito então a gente mostrou que se a gente pegar esse número gigante aqui para 4 W42 aquele número prova isso aqui 4PA com duas cores aquele número sempre vai me garantir isso então é isso que a gente quer beleza? ficou clara para todo mundo que agora vai vir a prova mesmo sim ficou âncora é o número inicial na qual todo o primeiro elemento das progressões aritméticas estão a uma distância conforme suas razões então a gente tem várias PAs aqui A mais D1 A mais 2 D1 e etc A mais D2 A mais 2 D2 e etc A mais D3 A mais 2 D3 então a gente tem pode até ter um A mais 3 D3 a gente tem três PAs aqui e eu estou dizendo que âncora é um elemento A tal que ele é o primeiro elemento das progressões aritméticas monocromáticas e ele está a uma distância dessas progressões respectiva a cada um deles então aqui ele estaria uma distância D1 aqui ele estaria uma distância D2 e aqui ele estaria uma distância D3 esse cara aqui pode ser pintado de vermelho esse cara aqui pode ser pintado de azul e esse cara aqui pode ser pintado de verde de verde e não necessariamente o A está em nenhuma dessas cores o A pode ser laranja o primeiro elemento é de várias PAs e essas PAs podem ter cores diferentes e não necessariamente a âncora é uma dessas cores se a âncora fosse vermelha também não teria problema estaria dentro de uma das cores tranquilo aí eu teria uma KPA por exemplo vermelha e o resto estaria lá também como parte tipo o A também faria parte dos outros só não seria da mesma cor esse lema aqui ele prova o teorema de Van der Waarden trivelmente se a gente provar esse lema acabou esse lema usando esse lema foi o que você provou na primeira parte depois desse lema e provou teu lema lá atrás foi fixe K e C pertencente aos naturais K maior ou igual que 3 e um R R é número de cores só que ele é um número de cores menor que C então a gente tem um K tamanho da PA R cores sendo que R é menor igual que C vamos assumir que K menos 1 de C acontece para a gente provar para K W de K C ó no lema diz que para todo R ou seja R cores existe um U de R tal que para todo C cores C de U para C uma das seguintes afirmações acontece ou você tem de cara a KPA monocromática ou você vai ter R K menos 1 P monocromáticas e uma âncora A a gente tem que mostrar isso a gente tem K C e R assumindo que isso aqui acontece então existe um U de R tal que se você colorir se particionar esse U em C cores uma dessas afirmações vai acontecer ou você ganha de cara uma KPA monocromática ou você ganha uma âncora e R K A cor da âncora é uma das C cores âncora tem uma isso tem que deixar claro uma das C cores então você tem R cores e a âncora pode não ser nenhuma delas porque o número de C é maior e cada uma dessas cores aqui é diferente uma da outra são R cores diferentes e essas PAs são K menos 1 PAs vamos ver o passo de base para R igual a 1 que é que a gente vai ter vamos pegar esse número aqui que a gente já sabe que ele dá muito certo W de K menos 1 C que com esse número a gente consegue uma K menos 1 PA fácil logo de cara tem uma K menos 1 PA monocromática olhando para a segunda metade desse número a gente tem uma K menos 1 PA olhando para a primeira metade a gente pode ter uma âncora que é um elemento nesse caso N que tem uma distância D dessa PA ou seja a mesma razão o que que a gente quer mostrar para R igual a 1 que hoje a gente consegue uma K PA ou a gente consegue uma K menos 1 PA e uma âncora e uma âncora A N foi igual a R fechou a gente vai ter uma K PA então o primeiro passo a primeira condição a gente consegue o que acontece se N for diferente de R são são quantas cores R igual a 1 a gente quer uma âncora e uma K menos 1 PA monocromática essa seria a segunda condição porque R é 1 são R e K menos 1 PA monocromáticas a âncora A está aqui a K menos 1 PA monocromática está aqui logo a segunda condição também vai ser cumprida de forma trivial então para R igual a 1 a gente conseguiu mostrar certo agora vamos ver o passo de indução esse aqui que o bicho pega aqui ó assuma que U de R existe a gente quer mostrar para U de R mais 1 passo de indução normal vamos olhar para esse número aqui U de R W K menos 1 C elevado a U de R R esse 2 é porque a gente quer duas metades desse número porque uma tem a K menos 1 PA e a outra tem a âncora certo quem quem seria esse U de R U de R é um bloco que respeita o lema então ele é um bloco que tem uma âncora e tem R cores respeita a segunda condição ou logo de cara ele tem a primeira condição K PA monocromática se ele tiver isso aqui acabou-se se não a gente olha a outra condição que é a condição que ainda vai ter que ser provada o de R é um cara então é um bloco que K menos 1 PA monocromáticas pronto vamos considerar isso então a gente tem um U de R que é esse bloco e a gente tem esse cara vamos pensar nesse cara esse cara aqui se a gente fizer uma função para ele uma FI a gente vai levar esse U para C elevado a U de R cores com isso a gente vai ter todas essas configurações né e lá dentro a gente tem uma K menos 1 PA vamos ver isso como é que vai funcionar então então a gente tem bloco de tamanho U de R e aí a gente tem uma PA com esses blocos finge que esse bloco é laranja então a gente vai ter vários blocos laranja com essa mesma configuração de U de R perfeito cada um desses blocos tem uma âncora e R K menos 1 PA ó vamos pegar essa função FI esse cara aqui BA ele vai ser um bloco U de R a gente quer uma monocromática K menos 1 de blocos com essa função FI com essa coloração aqui FI de K menos 1 ser elevado a U de R para ser elevado a U de R a gente consegue um número de Van der Varden que diz que para essa quantidade de cores a gente pode ter uma cor laranja tal que para essa cor laranja tem um K menos 1 PA perfeito então ó pela definição de W de K menos 1 C elevado a U de R a gente tem uma monocromática K menos 1 PA de blocos que a gente vai denotar por isso aqui então cada bloco aqui vai ser denotado por BA e aí a gente vai ter essa K menos 1 PA monocromática FI de BA até FI de BA mais K menos 2 B vamos olhar só para afirmação 2 como eu falei aqui tem R mais uma K menos 1 PA e uma âncora porque se a gente vê a afirmação 1 ela K PA e já acabou então a gente vai ter uma linha D1 D2 DR e a linha pertencente a B a gente tem uma âncora e R cores dentro de um BA que é um U de R de tamanho UDM a gente tem R K PA certo? E R R K menos 1 PA monocromática então a gente tem R K PA e R K menos 1 PA monocromática a gente quer conseguir R mais 1 que a gente está querendo provar UDR mais 1 esse A linha aqui dá uma boa âncora né? então quando a gente olha pra cá quem é que sai é o A linha então a gente tem uma âncora A linha e R K menos 1 PA A distância entre esses blocos é D porque é D' vezes o tamanho do bloco então vamos pegar uma âncora A igual a A linha menos D ó a gente tinha isso A linha vamos pegar uma A que é igual A linha menos D se a gente fizer isso a gente consegue um A mais D aqui certo? então agora a gente tem A mais D mais D1 A mais 2 D1 mais D1 então a gente tá substituindo só porque no final eu vou querer uma âncora A não uma âncora A linha pra os blocos de blocos então tá cada progressão aqui possui uma cor diferente dentro das R cores elas tem essa razão aqui D1 D1 2D1 2D K-1 K-1 D1 então todas elas estão usando agora esse A e o D e a gente tá quase conseguindo nossa âncora a gente precisa conseguir R mais 1 K-1 PAs então vamos considerar essa PA aqui A mais D A mais 2 D A mais K-1 D quem é essa PA? é a PA formada pelas âncoras das outras olha só essa daqui por exemplo vai A mais D mais D1 A mais 2 D1 mais 2 D1 a PA que a gente tá pegando é A mais D1 A mais 2 D1 nenhuma delas é assim o que diferencia é isso aqui D1 D1 D2 essa aqui a gente tá pegando as âncoras das outras PA então a gente tem um de R que tem uma âncora A linha se a gente pegar a âncora de uma a âncora da outra a âncora da outra e olhar a distância entre elas a gente tem a distância D então olha só aqui A outra âncora outra âncora outra âncora e a distância entre elas D quem é D D' D' vezes o de R certo? que o de R é o tamanho do bloco então a gente tá criando uma nova PA a partir das âncoras dos U de R cada U de R tem uma âncora a gente cria uma nova PA a partir dessas âncoras e uma outra coisa interessante essa âncora tem uma cor diferente dessas R cores então a gente consegue uma nova cor uma nova PA uma nova cor essa PA tem que tamanho? K menos 1 então a gente consegue uma K menos 1 PA de cor diferente das outras o que isso significa? que agora a gente tem R mais 1 K menos 1 PA e para U de R mais 1 essa é a segunda condição e isso acabou prova que a gente precisava de mais uma K menos 1 PA que fosse diferente das outras pegando as âncoras de cada uma a gente consegue justamente essa K menos 1 PA por que que essas cores são diferentes das R lá? qual? por que que a cor de C0 desses C0 é diferente das R cores? por que? se a gente pegasse ó pelo U de R não por que a gente está considerando a gente tem duas afirmações para U de R a gente é que a gente tem uma KPA afirmação 2 é que a gente tem R K menos 1 PA mas se a gente tivesse a KPA a gente já está provado e quem seria essa KPA? seria uma das K menos 1 com a âncora sacou? a âncora iria ser da mesma cor que uma dessas R e isso me daria uma KPA só que essa possibilidade eu já risquei essa possibilidade lá atrás quando eu falei que se a gente estivesse considerando a afirmação 1 a gente já teria aqui se a gente considerar a afirmação 1 a gente já tem a monocromática KPA e aí já acabou então a gente está considerando U de R onde a âncora é diferente sim sim entendi certo? porque se a gente considerar igual já acabou então a gente considera ela diferente e considerando ela diferente a gente consegue criar uma nova K menos 1 PA só com ela e aí sim a gente vai ter uma K menos 1 PA diferente e a gente consegue então R mais 1 K menos 1 PA e prova a segunda afirmação de UR mais 1 Entendeu? Entendi Entendi Pronto Acabou então a gente provou o lema Para provar o teorema eu vou voltar lá para o começo para reler o teorema agora que a gente tem todas as sempre eu vou na apresentação passada Então não precisa? Não Só só observação então de como faria você iria pegar o R do lema Pega esse R do lema e faz R igual a C Pronto Isso mostra o teorema que aí você vai ter sempre ou a KPA ou as R K menos 1 PA só que como você só tem C cores a âncora vai ser uma delas e a âncora vai estar dentro de uma dessas cores e por causa disso uma dessas PAs aqui vai ter tamanho K e aí é KPA aí acaba Beleza Massa Pronto